Fala rapaziada, vocês vão ver a seguir aí um vídeo falando num possível documentário mostrando uma série de coisas do mestre Hollis Gracie e como era o jiu-jitsu antigamente voltado para a defesa pessoal, osse Vocês podem estar achando que estarão bem nessa guerra, mas todos os meus guerreiros foram treinados pelo Mercedes Maribu Rodrigo! Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, aluno do mestre Hollis, Rickson e Helio Gracie eu vim aqui para contar uma história bombástica, mais ou menos bombástica, é o seguinte, fiz um vídeo outro dia e botei jiu-jitsu de rua com um vídeo pequeno de um minuto do mestre Hollis Gracie, mostrando como é que o jiu-jitsu começava antigamente nessa parte em pé. E aí hoje também abri a internet hoje no YouTube e vi um vídeo do Sandro Padial, um amigo meu que eu estou por acaso até usando a camisa do emblema da academia dele e ele dizendo que esse vídeo de um minuto existia um vídeo de uma hora que estava em posse do mestre de Helio Gracie, seria muito importante ser divulgado isso para o pessoal hoje, o vídeo do Sandro diz quem é seu ídolo, é o título do vídeo, e ele cita qual o seu ídolo hoje, quem é importante para você, querendo falar que como Hollis era importante no jiu-jitsu, né? e que esse vídeo existia um vídeo de uma hora e seria muito importante para o pessoal todo do jiu-jitsu ter acesso a esse vídeo. Quando eu soube que era do mestre Helio Gracie, eu mandei uma mensagem para o Helio agora de manhã pedindo algumas partes desse vídeo para poder fazer outros vídeos aqui e contar um pouquinho como era esse jiu-jitsu antigo, né? Um jiu-jitsu que começava em pé, outro dia eu vi até um rapaz no meu canal dizendo que parecia até taikendo, porque tinha chute alto, chute na Bahia. Sempre falei isso, que o jiu-jitsu tinha ponta-teca, cruz velado, golpes traumáticos, sempre falei, e agora com esse vídeo de um minuto todo mundo pôde constatar, inclusive o Hillian me falou hoje que não poderia me ceder as imagens porque está sendo feito um documentário. Então essa é a parte bombástica que eu queria passar, que em breve vocês vão ter um documentário muito grande aí, que é um vídeo que parece de uma hora, e vocês vão ter acesso a esse acervo do jiu-jitsu, que é para o mestre Hollis Gracie, Hazel Gracie. Parece que foi feito isso para mandar para o Rory, nas antigas, quando o Rory começou nos Estados Unidos. Então eu queria passar essa mensagem de primeira mão aí, né? Que futuramente vocês vão ter um vídeo muito grande, que vai vir através de um documentário do Hillian Gracie. E eu, como não tive acesso a esses outros pedaços do vídeo, só tenho acesso a essa informação, que em breve vocês vão poder conhecer muito mais do mestre Hollis Gracie e o jiu-jitsu, como eu ele tinha a ideia do jiu-jitsu, que é bem diferente do jiu-jitsu de hoje, né? Fica aqui a minha mensagem, espero que vocês tenham gostado. Aguardem, já já vamos ter material bom aí. Osso!